Bem, o primeiro passo foi você entender a música, a tradução, o segundo, você aprender a pronúncia. O terceiro, pode ser você estudar um pouquinho da música. E essa dica eu vou dar para os grammar haters, aqueles que odeiam a gramática. Iglesias, esse negócio de, ah, isso aqui é um verbo substantivo, o pronome eu odeio, não vem pra mim com isso. Você não é brigada saber isso pra falar. Tem gente que adora. Então, se você não quer estudar, isso aqui é um verbo, aprenda as palavras. Reutilize o vocabulário, é a dica que eu estou te dando. Estude o significado das palavras no dicionário. Então, por exemplo, aqui da primeira parte da música. Heart, beats, fast, colors and promises, eu peguei só essa frase. Eu posso reaproveitar palavras dessa frase para escrever frases que têm a ver comigo. Por exemplo, heart, que é coração. Já lembrei logo daquela música da Celine Dion. My heart will go on, do filme Titanic. Every night in my dreams, I'll see you, I feel you. That is how I know you'll go on. Essa música. Eu posso falar, meu coração é saudável. My heart is healthy. Aí você vai no dicionário e procura o que é saudável. Healthy. Aí eu tenho um coração. I have a heart. Color. Minha cor favorita é vermelho. My favorite color is red. Promises. Está no plural promessas. O singular promise. Faça uma promessa. Make a promise. Eu fiz uma promessa. I made a promise. Aí tem a segunda parte. How to be brave. Eu vou pegar só a palavra how e criar uma outra frase. How are you? Como vai você? Brave, que é corajoso. Como é que eu falo eu sou corajoso? I am brave. Então perceba, você usou palavras da música para fazer frases, para se conectar com aquilo que você consegue, que tem a ver com você. Nesse caso, você precisa do dicionário. E para quem ama a gramática, os grammar lovers, então a dica é explore a gramática. Uma dica que eu vou dar é você pegar e colorir partes da música ou a música inteira. Como se fosse um código. Por exemplo, todos os verbos eu vou colorir de amarelo. Aí tem aqui beat, to be, can, love, fall, am, watching, stand, goes, away. E junto, goes away, também é um verbo frasal. Aí eu vou pegar todos os substantivos e colorir de outra cor. Heart, colors, promises, doubt, e por aí vai. Aí o que que significa I? I é pronome. Aí eu vou pegar todos os pronomes. O que que significa suddenly, somehow? Ah, é um adverbio. Adverbio, o que que é um adverbio? Então, se você ama gramática, dá pra aprender bastante coisa. E depois, você vai pro dicionário, gente. Eu peguei aqui a palavra love, por exemplo, pra você ver no dicionário. Love, tá falando que é noun, um substantivo. Quando você vai nesse site, você aperta aqui, ó, e você consegue ouvir a pronúncia. Aí tem aqui, se você quiser saber love como verbo, não como substantivo, você clica aqui e o site vai te levar pra várias frases, várias pronúncias. Gente, é incrível. E vai ter várias expressões idiomáticas com a palavra love. É maravilhoso. Então, assim, quando eu tô com os meus alunos, a gente pega isso aqui, nossa, a gente leva várias aulas com isso, é incrível. Estudar uma música, gente, é maravilhoso. Eu consigo, com uma música, levar de quatro a cinco aulas ou mais, depende do que o aluno quer. Agora eu ensino o aluno a trabalhar sozinho, porque nessa autonomia você aprende muito. Então, você faz todo o seu estudo e eu posso ir só depois te orientar e corrigir com você. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei a palavrinha afraid. Cadê? Essa parte é aquela que fica assim. How can I love when I'm afraid to fall? I'm afraid to fall significa eu tenho medo de cair. Então, se I'm afraid é eu tenho medo, como é que eu digo assim, eu tenho medo de cachorro? I'm afraid of. Olha só. Se eu tiver medo de fazer alguma coisa, uma ação, I'm afraid to fall, to. Mas se eu tiver medo de algo, I'm afraid of. Gente, olha como a gente aprende. How can I love? How can I love when I'm afraid? How can I love? Como eu posso amar? Eu vou pegar a expressão how can I love pra perguntar como eu posso te ajudar. How can I help you? Quando você chega no lugar, geralmente os atendentes vão perguntar Hello, how are you? How can I help you? Como eu posso te ajudar? Aí eu posso falar how are you? Eu posso pegar o can e falar Eu posso dançar. I can dance. Eu posso pegar o love e conjugar I love, you love, she loves. E lembrar que pra she é loves. Eu posso lembrar que love é amar, mas eu vou colocar um verbo similar. Gostar, like. Como é que eu diria alguma coisa com like? I like English. Perceba, não tem like aqui. Mas eu puxei o significado de love, que significa amar, pra um verbo que tem um significado parecido. Gostar. E continue expandindo meu vocabulário. Olha o que uma música pode fazer, se você quiser fazer estudo da música. Eu quero ir com vocês aqui rapidamente, em alguns sites que eu super recomendo. Se você é um grammar hater, você não quer estudar gramática, só o vocabulário, embora você vai acabar caindo um pouco na gramática, mas assim, os dicionários que eu super indico. Tem vários, gente. Mas esses aqui, ó. Dictionary.com, o da Cambridge, o Free Dictionary. Se você colocar assim, dicionários em inglês, gente, o próprio Google, o Google Tradutor é muito bom também. Se você tem ele como aplicativo, você consegue até fotografar alguma coisa e na hora ele traduz pra você da pronúncia. É muito bacana. Deixa aqui, por exemplo, no Dictionary, não, nesse aqui, Cambridge.org, com vocês. Pra vocês darem uma olhadinha. Então, olha só, gente. Quando você chega aqui no Cambridge Dictionary, tem aqui PT, o PT, porque tem em português. Você pode escrever uma palavra em inglês e ela traduzir em português, ou vice-versa. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou chutar a palavra love. Ele vai falar assim, love, verbo, verbo. Aí você vai aqui, love. A tradução, love. 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 Duas pessoas falando a pronúncia, na verdade, né? Embora ele possa te dar a tradução, mas você lê as definições em inglês. Olha só a definição. O que é love? To like someone very much. To like someone very much. Gostar de alguém muito. E pode ser também no contexto sexual. e ter desejos sexuais por ele. Não quer dizer que amor é só isso, mas aqui uma das traduções, das explicações. To like someone very much and have sexual feelings for them. Nisso que você lê o significado em inglês, a palavra tem inglês, a explicação tem inglês, você acaba ampliando ainda mais. Gente, aqui vai ter todas as expressões que existem com love, frases. É extenso isso aqui. E aqui, ó, você pode ver todos esses aqui que tem a ver com love. Fazer amor, make love. E por aí vai. Sinônimos, antônimos, expressões idiomáticas com essa palavra. E isso vai funcionar não apenas com esse dicionário, mas com a maioria desses aqui, gente. Se você gosta muito, esse aqui, ó, que eu vou indicar pra vocês, é pra quem gosta da parte gramatical mesmo. Porque quiz your English, quando você vai pro quiz your English, você pode testar a sua gramática, tem várias atividades de gramática pra você. Quiz your English faz parte da Cambridge Assessment English. E você vai ter que fazer, claro, né, gente? Você vai ter que, aqui, ó, change language, você pode mudar pra outros idiomas. Brasil aqui, ó, Brasil! Pra ajudar quem ainda não lê fluentemente. Você pode, se eu não me engano, se eu não me engano, vai ter um aplicativo que você pode fazer no celular. Conheça os recursos gratuitos que você tem pra fazer atividades gratuitas e testar o seu inglês, gente, é muito bacana. Tem esse site aqui, gente, que eu achei muito legal, olha só, Bendito Inglês, tá todo em português explicando pra você. E ele vai te dar, gente, dica de 21 sites. 21 sites que oferecem exercícios em inglês de forma gratuita. Olha, gente, não tem desculpa pra quem vai dizer, ah, eu não tenho dinheiro. Claro, o ideal seria que você pegasse tudo que é gratuito, depois tivesse um tutor pra consolidar aquilo com você, testar sua pronúncia, conversar com você. E eu tô disponível caso você queira contratar a minha mentoria nesse sentido. Mas dá pra você estudar e aprender muita coisa sozinha. Então, 21 sites que oferecem exercício pra quem quer estudar inglês através da gramática também. Então, se você estiver fazendo estudo da música e quiser explorar gramática, aproveita esse site, gente, é muito bacana. O que mais que nós temos aqui? Ah, outras coisas que a gente pode aproveitar enquanto estuda a música. Esse aqui, gente, o que eu achei super bacana, esse dicionário é chamado Osdic. Ele é um dicionário de colocações. O que que é isso? Você quer usar a palavra love, por exemplo. O que que ele vai fazer quando você clica? Ele vai te dar expressões com a palavra love. Vai te dar sinônimos. Verbo mais love. Então, aqui, uma lista de colocações com essa palavra, por exemplo. Qual você quiser, você coloca lá. Outra coisa que eu gosto muito, se você quiser explorar a pronúncia. Tem esse aqui chamado forvo. Vou colocar, sei lá, can. Pronúncias. Quando você clica aqui, gente, olha o que acontece. Ele vai te dar pronúncias. Can. Can. Muitas vezes, vai ter até um lugarzinho indicando qual tipo de pronúncia você está ouvindo. Se é americano, se é britânico. O youglish é muito interessante. Porque quando você coloca uma palavra ou expressão, vou colocar aqui I love you. Na mesma hora, ele vai puxar pra vocês vídeos do YouTube que tenham essa expressão. E você vai e treina. Vamos lá ouvir um aqui, gente. I love you. Vamos ver aqui. Ou, mesmo por dizer I love you. I mean... Ou, mesmo por dizer I love you. I mean... Ela está falando em uma palestra aqui sobre amor. E aí, você conseguir um TED, uma palestra de uma pessoa onde tem expressão I love. Então, esse youglish, youenglish, ele vai te ajudar a pegar vários sites onde a pessoa usa aquela palavra ou aquela expressão. Gente, o Google Translate, igual eu falei com vocês, ele te ajuda também com pronúncia. Aqui pra vocês que querem pronúncia. Então, presta atenção. Como com uma música você pode aprender só pronúncia, gramática, vocabulário, eu estou te dando já várias dicas de você aprender pronúncia, vocabulário, gramática com esses sites. Se você quiser cantar ou treinar inglês com a música agora, gente, tem o cantaringlês.com é bem bacana, eu acho bem legal. Deixa eu ir lá com vocês. Cantar inglês é de uma professora daqui do Brasil, se eu não me engano. Ela faz a transcrição fonética, não necessariamente a do dicionário, mas como seria mais ou menos se você transcrevesse uma música pra você compreender ela do ponto de vista do brasileiro, do português. Ela vai ter aqui aula de inglês para iniciantes, vai ter esse vídeo. Como se canta? Aí tem aqui a letra original. I found the truth beneath your lies. A tradução encontrei a verdade sobre suas mentiras. E aqui como se canta? Então, ela tipo que transcreveu pra que um brasileiro consiga olhar e tipo que imitar. I found... Só que tem horas, gente, que não dá pra imitar. Por exemplo, the... Eu faço assim, the... E o único som que ela achou parecido foi um do Z. Se você não tem essa nossa, você fala assim. I found zatruz. Ó, vou ler como tá aqui. I found... Até aí tudo bem. Zatruz, benis, your lies. I found the truth. Toda vez que tivesse the... Você coloca entre os dentes the... E faz som. The... Parece um Z, mas sobrado entre os dentes. Ou ele vai ter esse som de parecendo um S, mas sobrado entre os dentes. Como ela não tinha como explicar aqui, gente, esse Z é sobrado entre os dentes, ela colocou um Z e um S. E com certeza ela deve ter algum vídeo explicando como é que você faz quando tiver o Z e o S. Mas pra quem não entende nada, vai ficar meio que confuso ou vai falar errado. Porém, ela é muito cuidadosa com isso. Então, eu acho que em algum momento aqui ela vai explicar isso. É tanto que até as cores que ela coloca, quando for Z vermelho, é porque você tem que fazer assim, então ela tem todo esse cuidado, eu achei super bacana. E um que, gente, é muito legal também, é o Lyrics Training pra você treinar o seu Listening. Então, chega uma parte da música que você tem que completar e a música só vai continuar se você completar. Por exemplo, aqui ó, a música Perfect do Ed Sheeran. Vamos lá fazer essa atividade. Eu vou colocar como se a gente fosse Beginner, que é iniciante. tem Beginner, Intermediate, Advanced Expert. Eu vou colocar o Beginner. Press here to start the game. Pressionar aqui pra começar. Tudo bem, olha só. Tá vendo aqui embaixo que tá piscando, que tá faltando a palavra? Você só consegue se você escrever a palavra. Faz de conta que eu ouvi more. Aí não vai pra lugar nenhum. Ele só continua se eu colocar love, que é a palavra certa. I found a love for me. Gente, é muito legal. Pra você não perder o jogo, você pode ter a letra ao seu lado pra você comparar. Gente, e por fim, mas não menos importante, é isso aqui. Vai pro YouTube, gente, escreve o nome da música que você gosta e escreve Karaokê. A Thousand Years Karaokê. Pronto, eu gosto muito desse aqui, Sing King. Eu gosto muito desse site, tem muitos karaokês. Então, você vai e aí você treina, gente. E quando você estiver treinando essa música, você treina falando, lendo, cantando. Tem várias formas de treinar. Então, vou dar dois exemplos de como você pode treinar a música. Esse primeiro é você falando a letra dentro do tempo musical. Cantando. Cantando. E aí depois, deixa eu ver o que nós temos mais aqui. É isso aí. Então, gente, pra você estudar inglês com música, dá pra aprender horrores. Tem vários passos. Eu dei pra vocês aqui de três a quatro passos. No vídeo que eu gravei anteriormente, eu dei seis passos. O ideal é que pra você aprender depois você tem alguém mais experiente que você pra te ajudar a checar. Meus alunos, por exemplo, quando estudam comigo, eles me mandam o áudio deles falando a música, lendo a música. Ah, mas eu não quero cantar. Abra sua mente, você não tem que cantar. Ali tem palavras que você usa. Então, leia a música. Trabalhe como leitura, como pronúncia. Então, você pode usar isso ao seu favor. Então, queridos, é isso aí. Se vocês quiserem contratar minha mentoria pra ajudar vocês com pronúncia, com estudos. Geralmente, eu trabalho no meu aluno muito essa questão da independência da autonomia. Dou material, eles estudam, ralam e vêm pra mim pra gente só trabalhar essas questões e deixar consolidado o que eles precisam, que é falar. Tchau. 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 Tchau.